Caros peregrinos, como sabéis, a Conferência Episcopal Portuguesa determinou a suspensão das celebrações com a presença da Assembleia. Uma decisão dolorosa, mas necessária, tendo em conta a situação pandémica que hoje estamos a atravessar. Sabemos que não podeis vir ao Santuário, mas queremos nós ir ao vosso encontro. E por isso, a partir de agora, podereis acompanhar as celebrações a partir do lugar onde nos encontramos, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Deste lugar tão importante para o Santuário, podereis acompanhar diariamente a celebração da Missa às 11 horas, às 12h30 e às 15h. Mas também deste lugar podereis acompanhar os momentos da oração do Terço. Às 18h30 e às 21h30 também diariamente. Sabemos que não é o mesmo estarmos fisicamente presentes ou poder acompanhar a transmissão. Mas essa é a forma possível que temos agora de participar. E por isso, queremos estar presentes convosco a atravessar este momento difícil. Este é um momento em que é preciso reforçar a nossa esperança. Vivemos momentos dramáticos, mas sabemos que os não vivemos sozinhos. Sabemos que Deus não nos abandona. Sabemos que podemos contar com a proteção materna de Maria. E por isso, em cada dia, aqui no Santuário, nós vamos rezar pelo fim da pandemia. Em cada dia, aqui no Santuário, nós vamos rezar pelas vítimas desta terrível pandemia, diretas e indiretas, mas também pelos cuidadores. Os médicos, enfermeiros, auxiliares, todo o conjunto pessoal de saúde, os bombeiros, os voluntários e os familiares que cuidam de outros familiares doentes. Por todos eles, vamos rezar. A todos eles, vamos apresentar diante de Deus. Estes são momentos difíceis, mas são momentos em que queremos fortalecer a nossa esperança. E por isso, queremos ajudar-vos a confiar cada dia as dificuldades, dores e sofrimentos nas mãos maternas de Maria, que aqui apresentou o seu coração imaculado como nosso refúgio. A todos eles, vamos apresentar a nossa esperança.